Eu realmente fui no Avão uma vez e não tinha o caixa 13 mesmo, velho. Eu acho que hoje em dia não é mais assim, porque ele virou o Lula, né? Quando o Lula ganhou. Tá falando que ele virou a casaca, né? Por isso que o Jean nunca largou o capitão. Exato. Eu nasci fazendo continência bebês do Bolsonaro. Bebês versus aborto. Bebês do Bolsonaro. Eu sou um bebê do Bolsonaro. Eu sou um bebê do Bolsonaro. Eu, quando nasci. Então, meu filho, virei a casaca mesmo. Foda-se. Lula Power! Eu não entendi nada da lógica. Eu não entendi nada que tu falou. Eu quebrei com a sua expectativa. Tu quebrou com o meu entendimento do português. É, eu não entendi nada. O que tu tava falando antes, velho? Esqueci, mano. Não tinha nem sentido o que eu tava falando. Tu tava falando que era um bebê do Bolsonaro e eu virei a casaca por isso. Mano, tu acabou de matar o personagem do filme, mano. Boda-se, cara. Tu tá falando que era um bebê do Bolsonaro. Bolsonaro, baby. Eu sou o Bolsonaro, baby. Para, cara. O cara tá todo Taika Waititi aqui, cara. Ué, eu tô meio Taika Waititi? Tu tá meio Taika Waititi?